Avante torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é torcedor, é com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí, se inscreve, deixa o like, clica no sininho para fortalecer torcedor. E para o vídeo de hoje, falar alguns jogadores que podem deixar o time, né? Agora a gente se encaminhando aí para o fim do ano, praticamente quatro meses para encerrar esse ano. Então tem alguns jogadores aí que estão numa lista que devem deixar o Palmeiras, a gente deve ter uma limpeza de provavelmente uns 40% aí do elenco. Eu fiz uma lista, meu, está dando uns 11 jogadores, mas eu vou falar o principal aqui para vocês, tá? Eu acho que são jogadores que realmente fazem a diferença se deixar o clube por questão de salário, por questão técnica, questão de ruindade, questão de tudo isso, né? Então, pessoal, vai aí embaixo, conheça a Connect Plus, clica aí na Connect Plus, você pode assistir filmes, séries e jogos do Verdão, obviamente, ainda mais agora que a gente começou a arrancada na vitória contra o Goiás, na estreia do Mano Menezes. Então, clica aí no WhatsApp da Connect Plus ou então joga connectplus.net, que vocês vão conseguir acessar o site e vão conhecer, que lá vocês têm muitas opções e para assistir os jogos do Palmeiras é a melhor opção, torcedor, para acompanhar toda essa arrancada do Verdão. Então, vou começar a lista com dois goleiros aí, Fernando Pras e Jailson. Coloquei os dois caras, os dois jogadores, os dois goleiros, porque o Fernando Pras é o jogador que está há muito tempo no clube, a gente põe aí desde 2012, né? Final, começo de 13, ele pegou aquela caminhada da Série B, subiu com o Palmeiras, aquela fase ruim de 14, catou muito em 2015, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Então, só que ele já está há muito tempo no clube, ele é, até pelo jogo do Goiás, a gente viu que ele não foi utilizado. Isso daí eu acho que tem um grande peso, apesar dele ser um grande goleiro, marcou a história, eu o considero como ídolo recente do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Ele sempre salvou a gente, ele sempre pegou muito pênalti, tem tudo isso. Então, eu colocaria o Fernando Pras aí, apesar de gostar muito dele, não, fala a verdade, eu não quero que ele saia, né? Porque eu acho que seria muito legal ele encerrar a carreira no Palmeiras, só que por questão de salário, que eu acho que pesa muito, que é um jogador que tem, que ganha muito, né? Assim como ele, o Jailson também. Então, eu pensaria na saída do Jailson também, pelos mesmos motivos, já está há bastante tempo. O Jailson, ele chegou em 2014, vindo do Ceará, aquela coisa toda, até ele foi jogar só em 16, quando o Fernando Pras se lesionou no Campeonato Brasileiro, só que ele estava na seleção, né? Na seleção olímpica, foi quando ele se lesionou. Então, tem tudo isso. Então, eu também colocaria o Jailson, principalmente pensando em salário, né? Assim como o zagueiro Edu Dracena. Também penso que ele precisa sair por questão de idade também. Ah, Jailson, Fernando Pras e Edu Dracena, eu coloco na lista um grande peso, é a idade deles, né? Que acaba sendo um motivo para uma possível saída. E até porque a gente vê que o Palmeiras dificulta muito a renovação com ele. Está sendo renovação ano a ano, não está nem colocando dois anos, principalmente com o Fernando Pras, que todo ano é uma briga, né? Para ele renovar. Edu Dracena também coloca pelos mesmos motivos salário, questão de idade, questão de tempo no clube. Apesar de eu achar ele um puta zagueiro, ele é um grande zagueiro e é mesmo. Você vê que ele é multicampeão por onde ele passou. Ele ganhou título no Cruzeiro, no Santos, nos Gambás, ganhou título aqui, ganhou título em todo lugar. Então, eu colocaria o Edu Dracena. Ali, na volância, no meio campo também, eu coloco o Lucas Lima. Obviamente, pelo que ele não está jogando, Lucas Lesma, tudo isso. Nossa, cara, ele está muito, muito mal. Jogou o jogo do Goiás, foi expulso, mas jogou razoavelmente esse último jogo. Mas eu acho que ele é um cara que possa deixar no nosso elenco. E é aquilo, né? Agora, a multa dele, conforme vai passando os meses, de blocos em blocos. Então, ele chegou em janeiro. Agora, no meio do ano, ele chegou o ano passado. Então, agora, nesse meio do ano, a multa dele diminuiu muito, muito. Acho que chegou a cair 10, 15 milhões de reais. Porque, para facilitar a saída dele. Então, ele é um cara que poderia sair do clube. Estava sendo negociado para um clube, acho que era Shakhtar, alguma coisa assim, há um tempo atrás. Só que, acabou não rolando. Então, eu pensaria na saída do Lucas Lima, sem sombra de dúvidas. Jogador caro, jogador que não está jogando bem. Jogador que era para decidir e não decide. Então, tudo isso pesa. Então, ali, eu também coloco o Thiago Santos. Com a chegada de Ramírez, Matheus Fernandes. Então, esses caras aí. Então, eu acho que o Thiago Santos não tem espaço. E ele não tem espaço também porque ele é da posição do Felipe Melo. Que é muita técnica, muito lançamento, muito passe. E o Thiago Santos é só desarme. O Jagunso lá, ele é só assim que ele... Dessa forma que ele joga, né? Atropelando os outros, errando muito passe. Então, eu acho que hoje ele não dá mais Palmeiras. Em uma grande época, assim, que ele estava no Palmeiras, gostava dele. Gostava muito. Então, pensaria no Lucas Lima e Thiago Santos no meio. Agora, no ataque, eu acho que não tem muita... Talvez um jogador dessa lista acabe dividindo um pouco vocês, torcedor. Eu coloco o Davidson. Coloco o Carlos Eduardo. Aí, eu já acho que é unanimidade. E o Borja, que eu acho que vai dividir um pouco a galera. Que é um jogador que ele tem qualidade. Ele tem técnica, que a gente viu. Isso daí no jogo da Libertadores, que ele salvou a gente naquele jogo, né? Eu coloco o salvar porque decidiu, né? Porque é óbvio que ele está fazendo o trabalho dele. Mas o salvar é assim, por decidir a partida. Então, eu... Talvez o Borja seja um cara que a gente pensaria. Duas vezes e pelo investimento, obviamente, né? Mas eu acredito que o Palmeiras possa tentar uma negociação com ele. O Davidson, porque é louco, é doente e joga mal. É maluco. E o Carlos Eduardo, porque é ruim. Ruindade mesmo, né? A gente vê que chegou aqui com toda a ruindade do mundo. Então, fecharia essa lista com esses jogadores. Carlos Eduardo, Deivinho e o Borja. O Miguel Borja. O nosso querido Borginha, que aí poderia... Eu acho que era pra ter ido melhor e não foi, né, gente? Então, coloque aqui embaixo o comentário de vocês. Quem vocês colocariam na lista? Ou então eu viajei desses caras que devam sair. Eu acredito que uma grande parte dessa galera saia. Porque vai ter a limpa no elenco. A limpa, isso daí é fato. E vai pesar muito. Então, esses jogadores, eu acho que estão uma grande parte fazendo parte dessa... Já nessa lista, né? A gente vê que há pouco tempo saiu matéria que o Borja estaria sendo negociado. Tudo isso. Então, isso daí é questão de tempo. Fechou, torcedor? Então é o seguinte. Se você gostou do vídeo, vai embaixo. Se inscreve. Deixa o like. Faz toda aquela papagaiada pra me ajudar. Vamos nessa. Um grande abraço. E falou! Falou!